Olá galera do vôlei, sejam bem-vindos ao meu canal Notícias do Vôlei, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das notícias do momento atualizadas. Do vôlei, e vamos pro vídeo. Praia Clube vence Pinheiros e aumenta vantagem na liderança. Mesmo fora de casa, o time mineiro faz 3 a 0 agora tem 40 pontos, hoje 8 de fevereiro do ano de 2023. 8 de fevereiro de 2023 Com grande atuação da ponteira holandesa Anne Buis, o Dentil Praia Clube voltou a vencer na Superliga Feminina. Na noite desta quarta-feira, 08, a equipe de Uberlândia aplicou 3 sets a 0 no Pinheiros, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. As parciais foram de 25 a 18, 25 a 17 e 25 a 22, em partida atrasada da quarta rodada da competição. Com o resultado, o Praia Clube agora soma 40 pontos em 15 jogos, com 43 sets e 11 perdidos. Já o Pinheiros está em sexto lugar, com 24 pontos e também em 15 jogos. O Minas e o Osasco, ambos com 14 confrontos, disputam o segundo lugar e estão com 31 pontos. Os mineiros levam a melhor no número de sets conquistados nesse jogo. Além do viva vôlei, Anne foi a maior pontuadora da partida, com 15 bolas no chão, sendo 14 de ataque e 1 de bloqueio. E depois, apareceram Gineire, 14, do Praia, e Thalia, do Pinheiros. O jogo teve lotação máxima, de 900 pessoas, com destaque para algumas centenas da torcidas visitantes. E Praia vence sem grandes sustos. O primeiro set foi bem tranquilo para o Praia Clube, mas começou com muito equilíbrio e alguns empates. O último foi um 5x5, quando a equipe mineira começou a abrir gordura e chegou a abrir 5 pontos e fechou em 25x18. Na segunda etapa, o mesmo cenário, equilíbrio no início, mas o Praia Clube desgarrando no fim. Os times chegaram a empatar em 12x12, mas a equipe mineira abriu 6x1 na sequência, chegando a 18x13. Bastou só administrar a vantagem e fechar com um placar muito mais elástico do que no primeiro set, que foi de 25x17. A terceira etapa começou com grande atuação da central Gabi Martins. A atleta até colocou o Pinheiros em frente, e o time paulista fez 10x9 e depois 21x20. No entanto, Anne, do Praia brilhou, foi decisiva para fechar em 25x22 para as mineiras. A holandesa, aliás, ganhou o troféu viva vôlei. Próximos compromissos. O Pinheiros volta à quadra agora contra o Barueri no próximo dia 15, quando visita o Barueri. No dia seguinte, a equipe paulista recebe o Fluminense. Os compromissos são às 19h e 21h, de Brasília, respectivamente. O Praia Clube jogará nos mesmos dias, mas contra São Caetano, fora de casa, e o Minas, em Uberlândia. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. E ativar as notificações para não perder. Nenhum conteúdo exclusivo sobre o. Futebol Vôlei, não esqueça de deixar o seu comentário abaixo contando qual é a sua opinião sobre o vôlei. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.